Olá treinadores pokémons sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio de Pokémon White no canal nesse vídeo aqui provavelmente será o último episódio mas vamos ver o que vai acontecer eu acho que até aqui talvez eu separe essa última batalha e os pós-créditos talvez eu separe em dois vídeos vamos lá dependendo de quão longa será essa batalha deixa eu ver meus pokémons aqui estão de boa beleza eu não faço ideia que Pokémon ele vai usar mas eu esqueci de fazer uma coisa durante a liga toda né que é ensinar outros golpes aos meus pokémons canhão de luz alguém aprende mas se bem que não é um golpe tão bom assim cara não tem um ataque bom aqui velho garra de dragão ninguém aprende é vai ter que ser com que a gente tem mesmo Bora lá e para baixo eu pensei que ia para cima tá né vamos lá o que nos aguarda no topo dessa escada e obviamente o grande campeão né ó qual dos dois será e aí e a talvez ele tenha derrotado algo que é o campeão agora ele é o campeão 1n né talvez eu tô passando diálogo aqui eu só tô deduzindo sim eu tenho andar que stone eu posso chamar o outro Pokémon agora olha só que senão é legal E aí 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 o louco mano que cena foi essa cara e destruiu tudo o cara que diferente a gente nem começou a batalha já apareceu isso bem diferente então o campeão aqui era o Alder mesmo e aconteceu uma coisa inesperada né que ninguém esperava o N apareceu destruiu tudo aqui invocou outro Pokémon era para gente batalhar com Alder e derrotar ele né seu campeão e sair por ali ó para de falar desgraça caramba o cara fala para caramba eu apertei de novo também né chega a gente saiu para aquele portal ali atrás que louco né cara nunca vi isso então a gente batalha com ele aqui é isso ele derrotou toda a Elite for ó que isso sábios e isso aqui são sábios né tem seis no total a gente vai atrás do do Eni lá a hora só líder de ginásio vão ajudar a gente na batalha vão batalhar com sábio enquanto a gente vai atrás do 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 Eni lá ah tá beleza tá né Obrigado para cá onde é por aqui né cara que legal isso aqui velho eu tô gostando da dinâmica e eu vou voltar lá de repente tem alguma coisa para trás que eu não ver e não o louco bicho vai para lá mano e em duas portas Opa O Eni tá ali tá aí e essa aqui posso entrar não Ah aqui tem membros da equipe plasma né humm que louco né mano humm mesmo não batalha comigo o Eni tá ali do outro lado que louco velho e o que que tem para cá mais uma porta né várias portas várias entradas é tipo um castelo né que louco cara tá bora lá com o Eni a gente vai ficar perdendo tempo e o cara já falou que o Eni tá aqui vamos lá e ó ah curou nossa equipe que delícia só fala pra caramba né ah eu tenho que descobrir onde o Eni tá ele não tava aqui e aqui também não então então tínhamos que subir mesmo né não fazia sentido ter alguma coisa aqui para cima e ele tá lá embaixo o cara mas isso aqui tá bem dinâmico que legal cara eu posso pegar Pokémon do PC e aí e aí e aí e aí e aí tem uma Pokébola ali a Mátsu River velho sempre bom se não me engano eu tenho uma rara e quente né ou não não usei não foi o caramba cadê esse bicho velho e mais uma escada opa e o meu Deus e chega vai embora é mais alguma coisa para cá e tem até mais uma escada né cara e diz que o n tá aqui será e olhou para cá Ah esse é o quarto do n né e ser o quarto do em mas ele não tá aqui ou uma harikin de quarto dele era aqui né o cara tá legal isso aqui velho usar essa harikin de e com quem eu vou usar sempre no fantasma e o cara não aprende um golpe né ou pode só tem algo para que a gente usar aqui também e aumentar o ataque especial dele aumentar a velocidade do fantasminha camarada só né e vamos lá e provavelmente a seguir reto vou nem entrar mais no bagulhos aqui com certeza ele vai estar aqui certeza não tem mais nada para cá último lugar é aqui opa e aí duas horas depois eu posso passar agora e cadê o cara bicho o tá aí no trono Se você quer me enfrentar, venha até aqui. Oh, está invocando outro Pokémon. Oh, louco bicho, isso aqui está tensa demais. Caramba, o que mais vai acontecer aqui? Ah, a nossa Darkstone está sendo ativada. O que será que irá acontecer? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.